Tem drone elétrica aqui, eu acho que já ativeu o Frosch. Já ativeu o Frosch. Peguei drone da Brava. Boa. Gente, entrou no fundo aqui, velho. A infestação ali. Não sei pra que é o carro desse lugar. Ufa. Porta elétrica, porta elétrica finca. Tô gravando aqui. Guarda... Tira a cara, tira a cara. Ó, tirei a cara, tá? Eu dei bala no garoto. Por enquanto tá de boa a garagem. Boa. Não dá cara não, papai. Eu tô miroso. 20 segundinhos e eles não entram ali na... Vem lá no carregador! Vai abrir aqui, ó. Vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não. Vou atrasar eles, vou atrasar eles. Não queimei. Relaxa. Ó, 20 segundos na parte, tá acabando 20 segundos, velho. Ai! Tem cara em cima, tá? Tem? Aonde? VV2. Matou o Glass também. Yana no cinza. Yana no... Esse é na Elite. Ai, ah mano. Como é que eu não me viu, velho? Tá na outra sala, velho. Montei a vinha na Elite. Vertical ainda. Vertical ainda. Pegue o Bucky. Boa. Enfoquei aí, cinza. Pegue cinco. Os dois, velho. Feitão você, já sei. Boa. Boa você, boa. Acho até o Operador, viado. Não. 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 Peguei banheiro. Silêncio, silêncio, silêncio. Não pode me pagar. 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 Demorei pra passar a calca mesmo. Só vi agora. Descendo principal um, Gabriel. Desceu principal, desceu principal. Vai plantar mais um em cima da mesa, Gabriel. Vai plantar em cima da mesa. Pra você pegar de ladinho daí da posição que você tá. Pera, pera. Te medo. Que? Deve tá lá pro fundo. Ah. Desceu escada, Gabriel. Desceu escada, velho. Vai, vai dar tempo. Vai, vai dar tempo. Lounge, lounge, lounge de jaqueta. Indo pra jaqueta, indo pra jaqueta. Entrou jaqueta, indo pra jaqueta. Entrou jaqueta. Entrou jaqueta, entrou jaqueta. Saiu. Caveira, Caveira tem. Boa, boa, boa. O cara não é azul. O cara não é jaqueta, hein. Avançando, avançando, Caveira. Avançando, avançando. Avançando, avançando. Voltei, voltei. Só atira na cara. Zerman, 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 Zerman. Zerman, Zerman. Boa. Tem garagem, garagem. Abriu dois. Três, três, três. Três aí. Zerman, Zerman. Vai desarmar, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não, não, conseguiu. Deitou. Desarmando, desarmando. Caveira, 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 caveira Vocês fizeram pra caralho Uuuuuh E jogou pra caralho, panzinha Seu filho da fu- A ideia não é novo, é Deu quem, sabe? Aes O cara ficou puto, filho Eita, o glass tá mirado em mim, guys Com o meu garagem Com o meu garagem Eu preciso de ajuda aqui, cara E elétrica Ainda entrou na garagem Boa Boa, guys Ah Ah Olha o vazamento Opa GC Se bom voltar à TV Pô, o cara Eu taquei um drone, não dá pra ver se tinha um cara ali ainda Na hora que eu taquei o drone Ele aparece Peguei a Solis Peguei a Solis Peguei o Amai Peguei Peguei, peguei atrás da bomba Peguei o Maestro Tem um maluco dentro do Bomb Tem um maluco dentro do Bomb Aqui no ping Aqui no ping Eu me deixei o blind Entendeu aí Vai Compra No Eu morri Azul Qual disse eu perdi? Tem cara principal Na liga, na liga Pilar, Pilar, Pilar É... Elétrica, foi elétrica Nossa Já sabe de você, tá, GC? Acho que não, acho que não Sabe sim Peguei a Zofia Ai, caralho Meu Deus, ele deu um soltão na cara dela Mano, o Hubeck me salvou Mano, vocês viram isso? Não sabe de você, Valkyrie Agora sabe da Valkyrie Boa, galera Mano, ele deu um socão na cara Ele deu um socão na cara da Norma De viado Joga o zone Vamos fazer frente Les, só bora Dale, dale, carol Dale, dale, caralho Renoveu a smoke Caralho Meu Deus, como ele me matou Ô capitão, por que você tá com fogo em mim, ô, seu arrombado Errei, viado, errei Errei, errei, viado, errei Se o Doc não se docou, ele tá na merda, tá? Pega esse marido Morre, filha da puta Caralho, passei por ele e não vi Que susto, viado Ah, hoje eu sou o máximo da puta Eu errei, viado Eu tô ali, tranquilo Ah, mano, ganha logo, velho Por favor Que isso, que isso, que isso Meu Deus Ó aí embaixo, ó, vai marar tudo, ó Já tinha uma arma e um sonho Já tinha uma arma e um sonho Mano, olha isso, olha isso É, a câmera toda bugada, toda de lado Aquele não vara não, nem se ele quiser, mano Ah, vara, tá? Tem cheio de que vara concreto? É, verdade Tá tentando, hein? Tá varando Caralho, não vara não, né? Não vara não Hahahaha Ele vai matar a Quest pra ele nem chegar perto, né, mano Hahahaha Mano, tem que rir pra não chorar Olha isso, olha isso, mano Tem que rir pra não chorar, mano É o Elliot? Não, de novo Não Cara, tá, eu acho que a... Tá, tá bom, né? Fala, tá, velho Friu de luck Fipá, corredor, você é corredor, tá? Fipá, corredor luz, corredor luz Ó, vai abrir aqui no fim Já tá dentro, aí já tá dentro já Tá vendo a tua etiqueta ou tá vendo a tua direita? Tá os dois indo estar Portal e dentro da cozinha Portal e dentro da cozinha Tá botando dentro da cozinha É, tá botando dentro da cozinha É, tá botando dentro da cozinha Tudo ganha, então, a gente ganha Trocou de bomba, pro pronto bomba Jantar, jantar Exatamente no pinto Mas tá botando Vamos, gente Vamos, gente, caralho Vamos, boys Vamos, boys Boa Tá no launch aí do Jakal, tá? Maldão, eu acho que eu tenho um cara pra esquela Subindo caveira, subindo caveira Que name, que name Tem uma etapa pra esquerda Tá abrindo Caralho de Jakal Descubindo garagem Pegue garagem Tem uma etapa, tem uma etapa Tem uma etapa, tem uma etapa Tem uma etapa, tem uma etapa Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Eu não peguei, eu não peguei É em cima, é em cima É em cima É em cima É até mesmo Ah Pegou defuse Trocou de bomb Na porta 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 Fugiu, fugiu Padrão, padrão, padrão Padrão Não tem tel Não tem ping Rádio Nossa, ela fez a na trap ainda Ela foi rádio, tá? Construção Não, calma Tá fora da rádio Fora da rádio ainda Pula 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 Olha a câmera, gente Eu não quero ser chato Eu tava na câmera da garagem 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 Ah, mas daí, caralho, mano Hoje você tá fazendo pula Jornada Jornada Caramboy TCho Por Jornada Deve zero Jornada Maravil Bro Pula